Aqui, uma Evoque, ó, inteirinha, leilão aqui de seguradora, provavelmente motor trancado, transmissão quebrada. Você sabia que esse carro não vale nada aqui usado? Olha aí, rapaziada, mais um dia pegando o carrinho batido, aqui um Ford Fox 2012, e olha só como é que ele tá quebrado a suspensão aqui, né? Aí tem que fazer aquilo ali, ó, já tô preparando pra colocar um pacote de madeira ali, ó, pra ele ficar alto, né? Eu não sei se quando eu chegar, na hora de entregar, a máquina vai ser pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, então, deixa eu preparar uma madeirinha pra ter espaço pra empilhadeira encaixar embaixo. Olha só, carro calçou lá, e aqui também. Esse carro tá com a suspensão toda estourada na frente. Mais uma carguinha só de carro batido, e depois de anos trabalhando, é a primeira vez que eu vou levar um carro voando. Olha só, esse carro, o acidente dele foi por baixo, e ele tá tudo travado. Isso aqui tá arrochado de tão bem apertado, e olha aqui, não tá encostando aqui. O carro tá voando, e como eu mostrei antes ali, esse pedaço de madeira aqui, de caibro aqui, é o que tá segurando pra caso eles precisem descarregar pelo lado de cá. Se eu não tivesse colocado isso aqui, a caixa de ar teria encostado aqui, não ficaria espaço. Eles arregaçariam o meu trailer todo aqui pra tentar erguer o carro. E tá aí, ó, mais uma carguinha, que vocês vão ver eu descarregando amanhã. Uma Tunkson, um Focus e um Mitsubstilante. Será uma carga super leve, os carros estão de ré, porque todos esses dois estão batidos de frente, então pra não correr o risco de voar a peça, né. E essa aqui, a batida é lateral, então eu resolvi colocar o peso do motor sobre o eixo. E aí, rapaziada, pensa no calor hoje aqui. Quando tá no inverno aqui, debaixo de neve, a gente reclama que é muito frio. Quando chega o verão, a gente reclama que é muito quente, né. Pra trabalhar no sol, amarrando os carros só com essas camisas de proteção solar aqui. Se não, não dá. Vira a gambiarra ali pra poder colocar o carro. Já carreguei carro, sem as quatro rodas. Já carreguei carro, literalmente, que pegou fogo, mas eu nunca tinha carregado um carro que tinha ficado voando. Aquele Focus ali, não sei como foi o acidente dele, mas as rodas, a roda principalmente a de um lado ali, tá bem pra cima, né. Aí é bom sempre fazer aquela gambiarra ali, de botar um pedaço de madeira embaixo pra levantar, pra não acontecer problema, né. Queria dar as boas-vindas pra todos os novos que estão chegando aqui no perfil. Muita gente chega aqui sem entender do que se trata. Então, meu perfil se trata do meu trabalho. Eu transporto o carro nos Estados Unidos e mostro também bastante coisa de carro. Às vezes a gente mostra algumas outras coisas.